Qs, raciocínio, lógico e analítico. É isso aí, estamos chegando com mais uma videoaula pra você. Olá galera do Youtube! Antes de tudo, peço humildemente, por favor me ajude. Inscreva-se em nosso canal, curta e comente os nossos vídeos. E desde já eu lhe sou muito grato. Questão número 1. Dentre os itens abaixo, qual aquele que pode ser considerado intruso? Alternativa A, leão. Alternativa B, hiena. Alternativa C, gato. Alternativa D, lobo-guará. Alternativa E, vaca. Número 2. Amigo está para inimigo, assim como alegria está para. Alternativa A, risos. Alternativa B, felicidade. Alternativa C, sonho. Alternativa D, triste. Alternativa E, tristeza. Número 3. Cabeça está para pé, assim como teto está para. Alternativa A, telhado. Alternativa B, chão. Alternativa C, janela. Alternativa D, porta. Alternativa E, parede. Número 4. Coloque as figuras na ordem crescente. Jaca 1, cereja 2, limão 3, melão 4. Alternativa A, 2, 3, 4, 1. Alternativa B, 1, 4, 3, 2. Alternativa C, 3, 2, 1, 4. Alternativa D, 1, 2, 3, 4. Alternativa E, 2, 1, 3, 4. Questão número 5. Coloque as palavras na ordem correta. Neném, número 1. Velho, número 2. Adolescente, número 3. Adulto, número 4. Alternativa A, 1, 4, 3, 2. Alternativa B, 4, 3, 2, 1. Alternativa C, 1, 3, 4, 2. Alternativa D, 1, 2, 4, 3. Alternativa E, 1, 2, 3, 4. Questão número 6. Brilhante está para obscuro, assim como hesitação está para. Alternativa A, indecisão. Alternativa B, firmeza. Alternativa C, êxito. Alternativa D, indecisão. Alternativa E, dúvida. Questão número 7. Abaixar está para curvar, assim como continuidade está para. Alternativa A, suspensão. Alternativa D, interrupção. Alternativa C, intervalo. Alternativa D, frequência. Alternativa D, intermitência. Questão número 8. Maria tinha 8 biscoitos. Ela comeu 2 e deu 2 a irmã. Depois deu metade do que sobrou ao irmão. Se o irmão ficou com 5 biscoitos, quantos tinha Maria no início? Alternativa A, 13 biscoitos. Alternativa B, 14 biscoitos. Alternativa C, 20 biscoitos. Alternativa D, 12 biscoitos. Alternativa E, 22 biscoitos. Por que o ouro é mais caro do que o ferro? Alternativa A, tem mais brilho. Alternativa B, é mais raro. Alternativa C, não enferruja. Alternativa D, é amarelo. Alternativa E, é mais bonito. Qual o item que pode ser considerado um intruso? Alternativa A, prédio. Alternativa B, praia. Alternativa C, tenda. Alternativa D, cabana. Alternativa E, casa. E concluímos aqui o jogo de perguntas. Agora confira o gabarito. Gabarito. Questão número 1. Alternativa E, vaca. Questão número 2. Alternativa E, tristeza. Questão número 3. Alternativa B, chão. Questão número 4. Alternativa B, 1, 4, 3, 2. Questão número 5. Alternativa C, 1, 3, 4, 2. Questão número 6. Alternativa B, firmeza. Questão número 7. Alternativa D, frequência. Questão número 8. Alternativa B, 14 biscoitos. Questão número 9. Alternativa B, é mais raro. Questão número 10. Alternativa B, praia. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Se possível, dê um joinha e comente-os. E, se ainda não fez, inscreva-se em nosso canal. Mais uma vez, obrigado, tchau e até o próximo.